Você me espera pelo menos um milhado, levanta a mão de mim, por favor. Eu quero trabalhar neste texto, no Evangelho de João, capítulo 5. Passada estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado, em Hebraico, Pertesda, o qual tem cinco famílias. Neste jazim de não de infernos, cegos, mojos e paramétricos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia por um certo tempo e ajeitando o pano, e o primeiro que se entrava no tanque, uma vez ajeitada a água, sarava de qualquer comerça que a tivesse. Estava em um homem enfermo há trinta e oito anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim, há muito tempo, perguntou, queres segurar? Respondeu o enfermo, Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque? Quando a água está, pois, quando eu vou, peço outro antes de mim. Então Jesus lhe disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se vir curado e tomou no leito, posso andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram, os ouvirmos, ao que for o leito, hoje é sábado, não é listo você carregar o leito. Ao que ele respondeu, o mesmo que ele curou, o que disse? Toma o teu leito e anda. E perguntaram a igreja, quem é este homem que te diz, toma o teu leito e anda? Mas o que for o curado, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no tempo e disse, olha, já estás curado, não peques mais, para que não suceda coisa melhor. O homem retirou-se e disse aos judeus, que foi Jesus que havia curado? E os judeus perseguiam Jesus, porque fazem estas coisas no sábado. Amém? Vamos olhar para o meu pedido. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos de estar aqui na tua presença, Senhor. Fala nos nossos corações, através da tua palavra, na total dependência do Espírito Santo do Senhor. Eu desejo ser o instrumento do Senhor. Assim como o Senhor falou no meu coração, fala o coração de cada irmão que está aqui nessa noite. que seja a noite de edificação. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém? A espera do milagre. O homem que tinha 38 anos, amados, que esperava o milagre na vida dele. Eu não sei em quanto tempo você está esperando este milagre de você, que levantou das suas mãos. Observe bem que Jesus, esse rapaz, esse homem, estava aí, depois da festa de pedemostes, perto bem da porta das ovelhas, estava em um tanque, pedesta, quer dizer, casa de misericórdia, então, o pai, da mesma forma, nós, representeiou, me representou, eu e você, na casa da misericórdia, tudo aquilo que a gente depende, do que nós buscamos de Deus, é baseado com a misericórdia, nem nada mais. Então, eu estava na casa da misericórdia, eu estava no lugar, onde ia, uma crença, parece que é um fenômeno, natural, que acontecia naquele lugar, do encontro das águas, entre os campos, daquela piscina lá, e causavam os ditamentos, parece que era algo, que era agitado entre as rochas, no meio daquele tanque, e no entendimento religioso, no entendimento judaico, nessas crenças, como você vê, no meio dos, dos períodos, pentecostais da vida ali, você vê, alguém dizendo, um anjo de síria, ia agitar naquela água, e tinha uma crença, que o primeiro que entrava naquela água, era curado, e era a concorrência, tremenda, tipo hoje mesmo, a gente vê, o que vai ser curado, o faldo da fé, então, não aquela bagunça, aquele negócio ali, você quer uma bênção, e a concorrência, quem bate primeiro na água, é o primeiro a ser curado, e assim por diante, aquela superstição, e ali Jesus encontrou um homem, 38 anos doente, e recebendo, e impulsos da misericórdia, e tudo aconteceu na vida dele, em um só momento, isso, você tem ideia, que tudo é da nossa vida irmãos, do ser humano, a nossa vida, você precisa andar preparado, a sua vida muda, de uma hora para a outra, tanto para amor, quanto para ruim, você sai com saúde daqui, um infarto te espera na flor, um acidente te espera na flor, então assim, a sua vida, de uma hora para a outra, você tem a família tão dormida, tudo bonitinho, de uma hora para a outra, surge uma doença, surge um inesperado, surge uma doença, a sua vida vira, de uma hora, já se sabe, os seus pés vão fora, assim como aconteceu com o Jó, tem tudo, e em questão de minutos, ou de dias, você não tem nada, você havia ajudado todo mundo, e agora precisa ser ajudado, pelas pessoas, eu quero ser entendendo aqui, a sua vida em um minuto, ela pode mudar, tanto para as coisas novas, quanto para as adversidades, da vida, e Jesus é ali, ele faz uma pergunta, assim até estranha, não é? Você quer ser curado? Gente, o cara já estava há 38 anos, e Jesus fala essa pergunta para ele, você realmente quer ser curado? você levanta a sua mão, querendo um milagre, mas você realmente quer esse milagre? Você realmente quer ser curado? observa bem, que às vezes falamos, que queremos milagre, e vivemos, uma vida totalmente contrária, você realmente quer ser curado? É isso que Jesus dizia para ele, porquê? Jesus faz a pergunta para ele, a gente tinha 38 anos, que ele estava lá, e Jesus tinha ouvido a ele, pois já tem 38 anos, que você está aqui, você realmente quer ser curado? Ou estamos acostumados, e esse milagre, esse milagre, que tanto eu quero, me traz conforto? Amado, muita gente de nós, que faz um pedido a Deus, de alguma coisa, de milagre, e o não receber esse milagre, traz conforto para ele, traz uma ajuda dos outros, traz uma aposentadoria, traz um encostamento, traz uma ajuda familiar, está com muitas vezes, você nem precisa de trabalhar, porquê? Aquele milagre que ele precisa, levou ele para uma zona de um corpo, e pensa para ele, esse cara está 38 anos a mim, precisava trabalhar, precisava ter emprego, alguém não estava dele ali, alguém estava escorre, ele não tinha esse emprego, precisava de pagar aluguel, ele estava direto ali, o cara disse, o cara disse, o cara disse, você quer ser curado mesmo? você realmente quer trabalhar? É isso que eu tenho feito, perguntando, vencer com o que na turma, eu estou descobrindo, a turma quer dinheiro, mas trabalhar, poucos brasileiros querem trabalhar, essa é a por verdade, diz que o Brasil, tudo com 14 milhões, isso é por um feito, a turma quer dinheiro, trabalhar, eles querem ouro, mas deixar o ouro, são poucos que querem, reclamando a sensibilidade, a turma não quer trabalhar, é bem a mim mesmo, é a por verdade, será que você quer um milagre mesmo? Será que esses 38 anos, você não acostumou? E ele disse o seguinte, olha, o problema é que alguém vai na frente, ele trabalhava ali, numa concorrência, imagine que mesmo, você ficar no meio de pessoas invejosas, de pessoas que, digamos assim, está disputando, a mesma pressa que você quer, já tem que pensar bem, muitos predadores, só tem, uma presa, para todo mundo, uma liberdade, muitos estão em busca de uma cura, e só tem um comprimido, para todo mundo, e quem curir o comprimido primeiro, será curado, você pode pensar bem, você diante de uma situação, de uma doença, onde tem uma vacina, o primeiro que tomava a vacina, acabou, a vacina só dava para um, e eu não sei quantos, doentes, ainda não voltaram, na casa da misericórdia, estava cheio, mas só alguém tomasse o comprimido, que seria curado, você pode entender, o quadro que o Senhor está dizendo, ele diz, olha, alguém, vai, na frente, e, e toma o meu lugar, Jesus disse, olha, então levanta, toma o teu leite, e anda, já é o seguinte, a solução chegou, e reclama que não tem, ninguém para jogar, levanta-te, toma o teu leite, e anda, eu queria mostrar aqui, algumas coisas, que impedem, o milagre acontecer, na sua vida, se você não tem, um milagre na sua vida, para receber, então parabéns, bem-vindo ao céu, você está no lugar errado, é a primeira verdade, você deveria, já estar na glória do Senhor, mas quando eu penso, em milagre, o que impede, muitas vezes, do impossível, acontecer, na sua vida, eu quero que você, deixe atento, para você poder entender, como Deus, me ensinou o meu coração, eu estudando essa palestra, eu trazendo essa palestra, para os irmãos, como eu cresci, no tempo que eu tirei, para poder preparar, isso para os irmãos, o que acontece, você tem um milagre, não sei quantos anos, você espera, para um milagre, e você precisa, considerar, fazer uma, uma, introspectiva, fazer evento, talvez, 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 uma desses, uma desses itens, está atrapalhando, você receber, o milagre, então, o próprio Espírito Santo, de Deus, vai ministrar, no seu coração, o que você, precisa de fazer, ou o que você, precisa de deixar, de fazer, para receber o milagre, talvez, tem coisa, que você precisa de fazer, e tem coisa, que você precisa de deixar, de fazer, para que o milagre, aconteça, na sua vida, muitos, o primeiro, muitos, preferem, crer, em subvenção, muitos, tem essa preferência, em crer, em subvenções, em crer, em homem, salvos, crer em santos, crer em gurus, em apófilos, missionários, em pastores, em vez, de crer, em Jesus, muitas pessoas, estão vivendo hoje, essa fé, supericiosa, essa ideia, de superstição, entendendo, que a oração, de uma pessoa, é mais, do que a outra, e hoje, vejo, muito interessante, de algum momento, e olha o giro, e essas pessoas, se fossem casar, isso aí, Jesus usou, um método, bem quase barato, para poder curar, alguém, lembra aí? o cusco, bem mais barato, até tem semana, não sei querer, usar o cusco então, foi no contexto, da lei, que ele usou o cusco, imagina essa pandemia, alguém, quer chegar na igreja, passar o cusco, e dar alguém, você que o cusco, todo mundo por aí, para poder curar, as pessoas, eu quero entender, irmãos, que muitas pessoas, têm esse teste, receber o milagre de Deus, na vida dele, por causa, dessa, fé, superdiciosa, de confiar, em superdição, eles se preterem, na superdição, eles querem fazer, coisas, para que, a pessoa fazendo isso, receba a vida, eu tenho vivido, isso na minha família, no meu herediro de rosto, pessoas em Jerusalém, buscar, águas no Jordão, casca na oliveia, onde Jesus passou, debaixo dela, vai Jerusalém, usar um povo, da terra em Jerusalém, para poder trazer, esse conhecimento, é uma festa perciosa, que tem levado, as pessoas, de a serem batizadas, não no Jordão, isso tem impedido, em nós, de acontecer, muitos, milagres, na vida, de muitos homens, e mulheres, o segundo, o empecil, é a desculpa, pelos seus fracassos, observa bem, que aquele homem, se você observar, no versículo 7, ele diz que, Senhor, não tem ninguém, que me ponha no tanque, quando há para ajudar, pois quando eu vou, peço outro, antes de mim, irmão, são quantas pessoas, têm essa desculpa, ok, em vez de, tomar coragem, encarar a realidade, ele começa, reclamar, ele começa, sempre, colocar a culpa, no outro, eu não tenho, quem me colocar lá, muitas pessoas, podem, eu tenho, essa desculpa, de fracasso, eu sou um contato, eu sou fraco, não tem quem me ajuda, não tem quem me visita, não tem quem me ajuda, assim como aquele homem, ele tinha, aquela desculpa, né, fracassado, eu não tenho, e quando eu chego lá, eu chego nesse mundo, eu chego no terceiro, poxa, trinta e oito anos, de fracasso, e ele estava conversando, com Jesus, com alguém, que poderia resolver, o problema dele, em terceiro lugar, ou em terceiro, imbecil, você, observa bem, que ali, eles estavam, dependendo, de pessoas, da concorrência, ou do pôr, que impede, do milagre, acontecer, na sua vida, você, dependente, da concorrência, a gente, seria, uma cheia, de pessoas, que precisavam, de milagres, como, então, alguém, que precisava, dominar, o que aconteceu, a comer, é mesmo, coisa de uma passada, uma empresa, e, que o pastor, eu estou, uma hora, até, conseguir o emprego, nessa empresa, e disse, eu tenho um amigão, lá, e falou, e esse rapaz, o que é, uma empresa, ele é chefe, é dono, não, pastor, tem quatro meses, que trabalha lá, falou, meu Deus, você está procurando, não está errado, essa pessoa, não está fazendo nada, com você, você, tinha que ser, amigo, do dono, ou de alguém, que é chefe, lá, alguém, que conheça, que é a empresa, irmãos, mas, essa pessoa, ele, ele procura, pessoas, para serem, os seus, parceiros, de oração, companheiros, pessoas, invejosas, pessoas, como games, pessoas, que não tem, comprovam isso, com Deus, pessoas, que tem, felicidade, de ver, uma palavra, terrível, não é, a desgraça, da pessoa, e a palavra, você tem, pessoas, que sabe, talvez, pessoas, que você, adquire, o seu âmbito, de amizade, que tem, prazer, de você, quebra, a cara, eu, eu, tenho 38 anos, irmãos, e ainda, não consegui, um parceria, nenhum, para poder, jogar, para o tempo, dar, antes dele, alguém, cair, primeiro, eu, que tem, fora, que é, quando ele partia, da água, ele tinha, batido primeiro, é 38 anos, irmãos, não é, 38 dias, então, tem pessoas, que no milagre, não acontece nada, porque, eles, só, ficam no meio, de pessoas, é, que, não, quer ver o bem, ver, só, pessoas, que querem ver, é, na pior, e você, você, um discernimento, espiritual, das pessoas, do céu, dia a dia, das pessoas, que você, faz aliança, daqueles, que convivem, com você, porque, muita, Deus, poder realizar, muita coisa, na sua vida, mas, infelizmente, você, desperdiça, esse tempo, né, de pessoas, que, só, pensam, imagina bem, você comportar, uma pessoa, que só, pensam em algo, já pensou, você comportar, uma pessoa, que só, reclama na vida, só, perde, nunca, dano, só, vê a vida, porque a vida, é cruel, a vida, é difícil, imagina bem, você, ter companhia, dessas pessoas, em quarto lugar, pessoas, que, vivem, são presas, em um tradicionalismo, religioso, aqui era o caso, imagina bem, as pessoas, não conseguem, centralizar, e ver o milagre, que aconteceu, eles, viam, que era dia de sábado, mas, eles não viram, que ali, tinha um homem, que foi restaurado, e ele estava, há trinta e oito anos, em busca de um socorro, em busca de uma cura, aquele homem, era um homem conhecido, naquele lugar, mas, os religiosos, viam o que? A queda do Estado, tanto, para o lado, do rapaz, que carregava o leito, quanto, para quem? Deu a ordem, para carregar o leito, como o tradicionalismo, religioso, religioso, a pessoa, não consegue, enxergar, os milagres, acontecendo, eles estavam, preocupados, com a lei, mas, não estavam, preocupados, com aquele homem, que foi, perjudiciado, que foi, curado, que foi, era restaurado, eles, não conseguiam, ver, a essência, do Evangelho, estavam, preocupados, nos rituais, e com quantas pessoas, estão presas, no seu, tradicionalismo, religioso, não pode, não pode, não pode, e não são, capazes de ver, Deus, restaurando, pessoas, o poder, de Deus, fazendo, milagres, e se tornam, incrédulos, não é, no seu, tradicionalismo, religioso, e esquecem, não é, do poder, de Jesus, do poder, de Jesus, na vida, daquele homem, e o que eu entendo, irmãos, para a gente, poder vencer, esse tradicionalismo, religioso, é só o poder, de Deus, na vida, da gente mesmo, se não, a gente, vai acostumando, né, a gente, precisa de, buscar, ter uma vida, plena, com o Senhor, a gente, precisa de, alinhar, a nossa vida, com os propósitos, de Deus, com aquilo, que Deus, está fazendo, isso é muito importante, irmãos, se não, nós entramos, nesse tradicionalismo, religioso, que vinha os cultos, de participar da ceia, de ser batizado, de participar da ceia, de Deus, trago-nos da igreja, de fazer isso, de fazer o rio, e a gente, esquece de olhar, para Jesus, sendo, é o filho de Deus, Jesus, quando pensa, em que é emocionado, em poder, Jesus orava, Jesus passava, a noite inteira, orando, ele foi estendido, pelo diabo, após o Senhor, 40 dias, e 42, ao sentir, aliás, antes de sentir fome, ele agora, depara com o Satanás, e depois sente fome, você vai vendo, Jesus, orando no Géu Santo, Jesus, sendo o filho de Deus, perfeito, 100% homem, 100% Deus, ele tinha uma vida, de oração, ele tinha uma vida, de comunhão com o Pai, sempre procurado, estar alinhado com Deus, então, pergunte, com o tradicionalismo religioso, e seja, procurando, alinhar, a sua vida, com, a vontade de Deus, porque a nossa vontade, não é a vontade de Deus, observe bem, que Jesus, após ele orar, ele fazia o quê? Ele descia, a multidão, eu entendo, você, a gente não tirar a vida, de devocional em casa, é muito importante, mas orar com a igreja, também é importante, irmãos, Jesus queria praticar, a liturgia de santo, junto com os seus, discípulos, para a gente poder orar, sem a igreja, não orar, irmãos, não temos como ir, as multidões, não temos como alcançar, as multidões, e nós seremos derrotados, pelos discípulos, chegados, e não conseguir expulsar, demônios, porque este mundo, irmãos, o príncipe deste mundo, domina as pessoas, e domina, as religiões, religiosas também, essa é a pura verdade, esse iso, que tem por aí afora, infelizmente, tem sido, cristianismo, e lá fora, e na cristianismo, como Satanás, tem sido visado, as religiões, e as pessoas, dentro de um tradicionalismo, religioso, achando que, tradicionalismo religioso, salva pessoas, mas quem salva, é Cristo, então Cristo, como exemplo, ele orava, ele sempre dizia, pai, faça com vontade, Jesus sempre procurava, estar alinhado com o pai, então ele sempre deixa, isso para a gente, em vez de viver, como um homem, um tradicionalismo religioso, eu preciso, de buscar, a vontade de Deus, alinhar, a vontade, dentro da vontade de Deus, eu tenho me adequado, é eu que tenho alinhar, com a vontade de Deus, e não querer Deus, alinhar com a minha vontade, e nisso, irmãos, a igreja orando, como você tem hábitos, a igreja estará, revestido de poder, um orando pelos outros, e com isso, a igreja pode avançar, ela pode fazer a diferença, no lugar que ela está, e você vai ver, Jesus fazendo milagres, você vai ver, a igreja em águas, pessoas sendo muradas, almas sendo salvas, três mil almas, cinco mil almas, irmãos, porque era uma igreja, que orava, porque era uma igreja, que tinha comunhão com Deus, e se a gente não cresce, irmãos, é que nós não estamos orando, não adianta você, querer botar a culpa em alguém, se a igreja não cresce, é porque somos preguiçosos, irmãos, a gente está no nosso cantinho, botando culpa de uma, culpa do outro, nós precisamos, irmãos, sair da zona de vovô, independente do pastor, que vai assumir aqui, após a minha saída, não sei quando, mas se os irmãos, não despertarem, como a gente vai ganhar aulas, irmãos, eu digo isso, que é uma nossa responsabilidade, não importa se você está aqui, ou onde está, no outro lugar, no lugar que você tiver, a mim, se for vontade de Deus, Senhor, eu estou aqui, como o Senhor quer me usar, nesse raio, o que o Senhor quer de mim? a gente ter um compromisso com os senhores, de a gente poder gerar, ganhar filhos na fé, é isso que Jesus trabalhava, nos deixava como exemplo, mas se a gente não tiver uma vida de oração, irmãos, se não estiver junto com um grupo orando, onde a igreja orava ali, observa Deus atuando, e você vê Pedro saindo, entre milhões, e o povo nem acreditava, o que estava acontecendo, para a gente entender, irmãos, o valor que tem, quando a igreja ora, quando a igreja do lama, e posso entender, irmãos, que a igreja vai passar por um momento, hoje, irmãos, essa pandemia, eu acredito muito, é uma doença assim, nasceu no início, de um controle, satânico, envolvendo líderes políticos, por que líderes políticos? não é um pedido de companhia política, ninguém usava máscara, passou a companhia política, todo mundo, tem que usar máscara, e uma coisa, que conseguiu fechar igrejas, e colocar muitas pessoas, comendo, e eu tive que vir a tempo, irmãos, que as pessoas vão desejar, estar na igreja, mas não terá grupo, para poder reunir, irmãos, sem igreja, não pode parar, ninguém, que continua caminhando, temos que parar, uns pelos outros, seja no celular, seja, irmãos, as pessoas estão carentes, eu tenho encontrado, pessoas na casa, eu tenho feito atendimento, tanto no Recete, quanto no Whatsapp, no Facebook, pessoas que tem 40 gente, que estão isolados, uns entubados, outros já morreram, doenças, mais doenças, na cor da pessoa, há um povo carente, irmãos, e a igreja, não pode ficar na sua zona, de conforto, de braços cruzados, vivendo o mundo, no Carlos, o mundo está afundando, irmãos, se o Covid, está matando, 14 mil ao ano, o cigarro mata, 14 mil, o câncer, mata mais 14 mil, e doença com o coração, mais 14 mil, a tuberculose, mais 14 mil, você vê um grande gente, que está morrendo, e essas armas, irmãos, Jesus, ele morreu na cruz, e ele deixou para a gente, anunciar o Evangelho, então, a gente tem uma vida de oração, de devocional, a igreja precisa de estar unida, como nunca, irmãos, para a gente poder, chegar até as multidões, se você não tiver, revestido com o poder de Deus, não tem como fazer nada, que a nossa guerra, não é contra carne, nem contra sangue, é contra Satanás, é contra legionais, é contra pessoas, que são catíguas, do poder do inferno, e Jesus manifestou, para quebrar, as obras de Satanás, quando Jesus disse, em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade, nos libertará, irmãos, é Cristo que liberta essas pessoas, e para a igreja, irmãos, ter essa autoridade, ela tem que estar alinhada, com a vontade de Deus, temos que ter uma vida, de comunhão com o Senhor, temos que ter uma vida, profissional, pessoal, e uma vida, de oração, se eu tenho dificuldade, eu não posso sair de casa, quantas vezes, eu estou orando, com meu irmão celular, o que que tu fica fazendo, no WhatsApp, Facebook, pega o telefone, liga a hora com ele, fala da palavra de Deus, liga para o outro, não tem desculpa, irmãos, se você não está fazendo, a obra de Deus, a gente não pode, é provar o idário, nós temos que avançar, não pode estar presente, com o Espírito, faça a sua casa, aproveite essa oportunidade, busque o Senhor, enquanto pode achar, porque virá a dívida, e você vai tentar, e não vai conseguir, fazer, absolutamente, nada, então, entenda, tenha uma vida de oração, para você poder fazer, alguma coisa, na obra de Deus, o próprio Jesus, deixou isso a cena, acabou de orar, ou não deixa, deixe, chefe do pé do monte, ao que que acontece, discípulos, e possibilitados, de expulsar, de irmãos, no exército do monte, 40 de 42, quando chega, para uma turma lá, adoram um bezerro de ouro, para você ter uma ação, como as pessoas, irmãos, estão desapercebidas, como as pessoas, estão fabricando, bezerros de ouro, ídolos, deuses, e distanciando de Deus, a igreja, eles se posicionaram, se a gente não orar, se a gente não buscar, o poder de Deus, quando você vê, em Atos, Atos 2, você vê a igreja, começando a marchar, eles estariam orando, e quando chega a perseguição, eles estariam pregando, o Evangelho, por todos os lados, eles não somente saíram, cheios do poder de Deus, e até a sombra, daqueles homens, curavam pessoas, não é a sombra, mas a manifestação, do poder de Deus, saindo da vida deles, não trazendo nenhum privilégio, para eles, mas apenas perseguição, você pode saber, que quando o Espírito Santo, te deu o sumo, sua vida, e cura alguém, não te traz, privilégio algum, sabe o que ele traz? É problemas, e perseguição, se você for usado, e começar a te trazer, privilégios, do poder de Deus, das suas mensagens, das suas pregações, pode ficar esperto, sempre trará problemas, sempre trará, percepções, para a sua vida, então esteja atento, em tudo o que estou colocando, aqui para você, nessa noite, creia no poder de Deus, na oração, numa vida, com Deus, e numa vida, ao seu próximo, pensa bem, tudo o que Deus, tem dado para você, o que você tem partilhado, com as pessoas, o que você tem feito, pelo seu próximo, se você ama a Deus, como reflete, no seu próximo, valor e ajudar pessoas, pode ser financeiramente, seja sabendo, que você está indo para o céu, e ele está indo para o inferno, o que você está fazendo, você tem orado por ele, você tem falado por ele, o que você está fazendo, o que você está fazendo, quarto impedimento, que pode impedir você, de receber o milagre, conhecimento teológico, sem vida, isso estava com aqueles homens, sabiam respeito de Deus, sabiam respeito da lei, sabiam na guarda do sábado, mas até para com o milagre de Jesus, eles não tinham vida, esses homens aqui, colocavam peso nos outros, que eles mesmos lhe guardavam, irmão Silvio, entende pessoas, que sabem, bem praticou, mas não pratica, nada daquilo, é pura realidade, isso meu amado, conhecimento sem prática, aquele que ouve a palavra, não pratica, é aquele que construiu, a sua casa, sobre a areia, e quando vem as tempestades, a casa dele é tremenda, irmãos, conhecimento teológico, conhecer a vida, sem ter experiência com Deus, sem conhecer realmente Deus, não tem valor, algum, você precisa ter um bom conhecimento teológico, e aí, e aí,